Mais um município aqui da região comemora aniversário, Ipiranga do Sul, celebrando seus 33 anos de emancipação política e administrativa. E eu falo bastante na questão do municipalismo e da municipalidade, que justamente porque foi através dela, por meio da emancipação, que os municípios conseguiram ter independência e gerar uma estrutura que beneficia efetivamente a qualidade de vida das pessoas. Isso serve para Ereixim e para todos os pequenos municípios do Alto Uruguai. E Ipiranga não é diferente. E mesmo os municípios tendo uma limitação orçamentária e tendo, ao passar dos anos, tendo que assumir várias responsabilidades no que diz respeito à educação, saúde, transporte, manutenção de estradas do Estado, que também são responsabilidade da União. As gestões públicas, elas vêm se aperfeiçoando e dando conta disso, fazendo com que aquele dinheiro efetivamente se transforme em um serviço, um transporte público para o colégio, para a criança, para o filho, do agricultor, mesmo um transporte para a pessoa que precisa fazer um exame, às vezes pagando a própria consulta e o transporte. Então, fazendo a estrutura em si, fazendo toda a diferença na vida daquelas pessoas. Construindo acessos, acessos às propriedades, que é muito importante, quem trabalha no campo sabe disso, como é importante ter o seu acesso à sua casa cascalhado, com uma estrada minimamente, que um caminhão possa passar num dia de chuva, recolher aquilo que o produtor produziu ao longo do dia e da noite, com muito custo e sofrimento. Aí choveu, que o cara não fique atolado no meio da noite, tem que chamar um trator lá não sei de onde, para conseguir carregar aquele caminhão do leite, ou seja o que for. E aí o cara passa a noite inteira acordado, para conseguir escoar a sua produção, sendo que às cinco horas da manhã ele tem que acordar de novo para estar lá na LIDA trabalhando. Então, faz toda a diferença. E isso é muito importante. E a municipalidade vem tomando consciência disso, de como é necessário ter um serviço público atuante e efetivo, e isso se traduz imediatamente, quase que imediatamente, em mais produção agrícola, mais emprego, mais renda, mais serviços para o município, porque não tem como você... Se tem produção agrícola, tem emprego na cidade, tem serviços acontecendo na cidade. Tem gente, tem bar aberto em função da comida que alguém produziu. E tem pessoas se divertindo. Então, e cada vez mais a gente vê aqui no Alto Uruguai as prefeituras, os municípios, fazendo e atendendo as necessidades, seja da comunidade rural e da comunidade urbana. Transformando as pequenas cidades do Alto Uruguai, obviamente que sempre falta alguma coisa para fazer, e aí eu me refiro aos acessos asfálticos, os municípios têm muita dificuldade nisso e não têm condições de investir lá em 10 quilômetros, 5, 6, que é o que está faltando, mas para dentro dos limites do município, a coisa vem acontecendo. E os municípios são cidades excelentes para se viver, tirando esse problema dos acessos asfálticos interregionais. Mas lá dentro se tem qualidade, se tem uma unidade de saúde, se tem o comércio, tem o prestador de serviço privado, tem o município, tem a... Enfim, vive-se bem hoje nos pequenos municípios, nos municípios aqui do Alto Uruguai. E isso tudo graças a uma mudança de mentalidade, uma mudança de como fazer melhor a política. E como a política, quando ela chega nesse ponto, ela efetivamente transforma a vida das pessoas para melhor, e é o que vem acontecendo aqui. É isso aí, uma boa semana.